Olá pessoal e a todos que acompanham o meu canal no YouTube, hoje estou aqui no alto do cemitério na rua Lindaura Marinho Dias. Estou na companhia do comerciante aqui, Betinho, trabalha com água, mineral, gás e também na companhia do conhecidíssimo médico veterinário Pierre Luiz. Gostaria que você contasse um pouco sobre o lugar e a sua vivência nesse local no passado. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu vim estudar aqui no colégio das irmãs da família, eu estou com 60, então isso faz 53 anos. Então meu pai sempre me trazia e às vezes na volta a gente vinha com um grupo de amigos e isso até aos 14 anos. Tinha uma linha de trem lá em cima, a gente pegava por essa linha de trem, já estava desativada na época, então tinha uma descidinha aqui quase em frente ao shopping. Nós descemos por ela, tinha um sítio de seu xixi. Esse sítio, ele ficava na saída, na lateral do shopping, na atual shopping hoje? Essa descida, nós estamos andando bem próximo ao local que era conhecido como buraco do sapo, banheiro do André. O banho do André, o famoso banho do André. O sapo banheiro do André, era banheiro do André. E Betinho, eu tinha ouvido falar desse buraco do sapo e o banho do André, não? Não, não. Eu sou mais velho. Eu sou mais velho. Eu sou mais velho. Era mais ou menos nessa localização aqui. Sim, aqui no caso... Nós estamos exatamente aqui, exatamente por aqui. Talvez ainda haja algum resto de construção por aqui, por dentro desses matos. Olha aqui, tem esses restos de construção, não sei exatamente. Pode ser que seja, né? Ou pode ser em tudo também. Essa localização aqui. Mas, então, só para eu entender, esse banho do André, banheiro do André, ficaria mais ou menos nessa imediação aqui. Nessa imediação aqui. E se tivesse acesso, podia ser que aparecesse ainda algum resquício desse banho, alguma coisa? Faz muito tempo, a gente mais não. E a gente está aqui, atrás do shopping, tem ainda essa parte de mata, de mata, né? Preservada ainda, que foi exatamente onde você falou que tinha o... Mas ela vinha bem mais para cá. Para cá, né? Vinha bem mais. E esse campinho, Pia, a gente ficava onde? Ficava em cima. Ficava em cima. Como o shopping foi feito, ele comeu muito dessa área. Comeu muito mesmo. Eu acho que essa elevação, ela pegava dali e até quase apagueia o shopping ali. Entendi. Então, as máquinas vieram e comeram tudo, né? Porque tem que fazer uma construção muito grande. Pô, seu Pia, era o campo da bofada que a pessoa chamava, né? O quê? O campo da bofada, né? Eu não sei se era... Era a bofada. Oi, tu existia mesmo? Isso é? Aí em cima... Porque o campo... Era o campo da bofada. O campo que eu conheço, que tinha ali, é o pessoal da Apolônia, né? O campo ali foi depois da Coimbrau. É mesmo, né? Então, vem cá, vamos andando. Existe aqui uma passagem pela frente. Sim. Quando descia do alto da Vila da Fábrica, da Rua Nova, você descia direto, passava de frente à gruta, tinha uma pontezinha e dava por dentro da fábrica, que ia sair lá na volta da Sucupira. É isso aí. Pronto. Nessa descida, aí você tinha a linha do trem que cruzava aquilo ali, você podia pegar pela linha do trem ou você podia também pegar por dentro da fábrica, tinha um chafariz lá na esquina e a gente pegava aquele caminho, era outro caminho lateral que tinha, muito bonito, tinha árvores fechando de um lado e do outro, de frente praticamente, onde é essa chaminha e chaminé, né? Isso aí. Era muito bonito. Nós éramos crianças, nós passávamos aqui de manhã, às vezes à tarde também, quando a gente tinha aula de educação física. Esse caminho era todo repleto de árvores, todo repleto de árvores. Era um local muito, muito bonito. Tinha uma casinha de taipa, na nossa direita, ali, que é praticamente hoje dentro do shopping, seria dentro do shopping, né? E tinha um cidadão, eu não sei o nome dele, talvez Lala saiba, que ele fazia fogos, né? Então ele mexia com pólvora e essa casinha dele não tinha a luz elétrica. Tu lembra disso mais da tua época? Ah, isso é muito antigo. Isso é muito antigo, para evitar justamente que se houvesse alguma faixa, alguma coisa ali, não tivesse nenhum tipo de explosão. Mas eu lembro que nós passávamos por ali e eu com sete anos, oito anos, eu já vivia aquilo ali e aquela casa era fechada o tempo todo. Quando você era perto do São João ou do Ano Novo, a cidadão fazia esses fogos aí e botava para vender. Mas então, Betinho, o que é que tu lembra do teu período de infância nessa localidade aqui? A gente tinha aquele tradicional caminho da fábrica, né? Que já ia por aqui, né? Me conta sobre teu pai. Meu pai foi fornecedor de gado e de carro no matadouro aqui nos anos 50 até 60. 50, 60? Até 60. Foi na época que o Pierre estava nascendo, né? Estava nascendo. Eu não lembro. Mas tem, foi o teu próprio... Vamos ficar um pouco aqui nessa... Essa era uma outra subida que tinha. Que vinha lá, você sabe? A gente tem a vazia e toca pra todo lado. Pierre, a gente está aqui numa posição que a gente tem condição de ver o corte da barreira. Sim. Aquela lona preta ali, se você der um zoom, você observa. Essa barreira vinha até quase metade do shopping aqui. É, era muito grande. É tanto que lá em cima, olha, quando você está vendo essa caixa d'água gigantesca, ela era naquela altura ali. Era lá em cima. Aí perdeu muita coisa. Lembro. Eu vivi, a minha infância foi toda aqui. Então, aqui, ó. Aqui era o caminho da fábrica, né? Na verdade, aqui, esse riacho que foi desviado com essa construção que foi feita na lateral do shopping, ele passava aqui no meio desse terreno, né? Um pouco mais ali à frente. E lá na frente tinha um cano, né? Um cano de ferro que a gente passava por cima, né? Quando ia pra Vila da Fábrica. Esse capim ali tinha. Exatamente. Mas ele vai cair balinho. Esse ferro já é uma coisa mais nova. É. Eu acho que esse cano ainda deve existir por lá, né? O riacho que tinha ali, ele era por dentro do sítio de seu xixi. Onde a moto está passando ali agora, aqui já era por quatro. Quatro capim, sítio, cocheira, né? E ele vinha pra cá, não era bem aqui, era bem mais pra cá. Entendi. Ele tomou conta dessa área daqui. Então, nós descimos lá na frente e quando a gente descia, vinha pra direita, fazia esse contorno e iríamos sair aqui. Quando a gente saía aqui, era de frente justamente do André. Eu tenho um vídeo que, na verdade, são dois vídeos, chamado Caminho da Fábrica 1 e 2, esse que eu mostro a passagem, um pouco antes da construção do shopping, que mostra toda aquela trajetória que a gente passava aqui, esse cantinho e tinha esse rio, esse riacho, isso vem do centro de Camaragibe, né? Vem do centro de Camaragibe, ele já corta a Coimbrau por baixo da Praça da Coimbrau e vem por aqui. Hoje fizeram todo um desvio dele nessa lateral aqui, deixa eu mostrar aqui, nessa tubulação. Mas tinha também ali, tinha as ruas cristalinhas, e que nós também já pegamos lá, lebrista, guaru, menino, faz tudo que é certo. Isso aí tu lembra? Aqui tem algo exfeito, aí ficaram alguns cacimbão, né? Desistiram, alguns cacimbão aí. Então, deixa eu entender, nesse terreno aqui, deixa eu chegar aqui, aqui não tinha toda essa vegetação, era mais baixa, lembra? Pois é, mas então, aí tinha uns laguinhos, provavelmente ainda deve ter, né? A Cacimba das Almas, são dois. Olha aí, já está trazendo um novo tema aí, que a gente não sabia, Cacimba das Almas, o que era essa Cacimba das Almas? Uma escada, uma escada, uma escada, mas assim, na parte de baixo, na parte de cima, na encostazinha, já quase por trás do cemitério, né? E esse lugar que ele falou, Pierre, tu já ouviu falar, não? Não, aí é para pessoas que realmente já moravam aqui, né? Na localidade. Eu passava aqui, eu via só o elemental, essa parte da Cacimba das Almas. Agora, tinha ali uma azeitoneira muito grande, não é? Que quando nós éramos criança, uma pessoa cometeu suicídio, e todo mundo foi com medo de passar ali. Bom, essa aí, tu já ouviu falar dessa, né? Aí, tinha uma mata de azeitona muito grande, a linha do trem tangenciava, a gente passava ali com medo, os meninos passavam, eles correndo com medo, né? E a gente está falando lá na frente do shopping, né? Lá na frente, já é aqui, pegando para a esquerda, já. Eu sei. Hoje, que é a nossa delegacia. Essa rua aqui não existia, não, né? Foi recente, né? Foi recente, né? A gente subia aqui, era... Isso aqui é vizinho de pra cá, se não tiver acesso aqui. Isso aqui faz parte da Vila da Fábrica ainda. Da Vila da Fábrica, que as pessoas nem conheciam, né? Como Vila da Fábrica ainda, isso aqui. A gente passa aqui, tem umas memórias, umas lembranças aqui, nem viu, é interessante. É, pois então, eu lembro que aqui tinha uma árvore, antigamente, né? Um pé de árvore aqui, né? Uma raqueira centenária e o pé de manguia centenária também. Também. Onde era, Beto? Era aqui, lá. Ah, era nessa esquina, mas eu acho que... Eu não acho que foi por conta da barreira, não, é? Foi muito antes. Pergunta antes. Então, vamos descendo, vamos descendo. Vamos descendo aqui. Nós temos menino aqui, cada um subia, tira 80 a 100 e não dava vencimento ainda na safra. Cada um. É mesmo. Ei, era manguia centenária, todo mundo. Isso tem uma história muito bonita. Tem, tem, tem. Incluência, né? É. Na infância, né? É. Brincadeira, assim. Olha, a gente não é pequena, a gente teria... Menino vai roubar goiaba na casa dos outros, vai tirar manguia, vai fazer... Isso é pra vida. Brincava de pega, assim. Então, Pierre, deixa aqui que a gente parou aqui. Então, quer dizer que nesse alto aí, tem um campo ali em cima, né? É. A barreira vinha até quase metade do shopping. Sim, sim. Então, você vê que as máquinas comeram praticamente uns 80%, 85%, né? Desse alto. Ali em cima, que era quase na altura dessa caixa d'água, né? A gente, eu era jovem, né? Aí já tava com 10 anos, 11 anos. A gente vinha fazer treinamento lá em cima, de salto em distância, salto em altura. E esse, e esse campinho, Bertinho? Tu já tinha ouvido, já ouviu falar? Era o campo da bofada, ó. Campo da... Bofada. 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 O card aqui em cima do vídeo, vocês podem acessar como era esse acesso aqui que vinha. Agora o Vale que chamava Rua do Vale, né? Ali que cruzava ali a Praça da Coimbrau, todo esse esgoto que vinha do centro de Camaragi, ele passava aqui e seguia pela lateral da fábrica, que hoje é o shopping, né? Exato. E faziam as curvas, chegava lá no vídeo, vocês têm uma noção como era aqui, exatamente. Vamos andando, vamos começar com isso aqui, se desmatasse isso aqui, limpasse isso aqui, com certeza ia aparecer muita coisa assim de histórico aqui no local, né? Certamente devia ter alguma fonte, algum lugar, um folhinho, um folhinho, um salto, botava numa caixa de alvenaria e chuveiro, naquela época, ninguém tinha, né, velho? Uma coisa de chuveiro é uma coisa de gente chique, e é pra todo mundo não. É verdade. Mas, Pierre, me conta sobre o teu pai, ele trabalhou na fábrica? Pois é, meu pai, ele chegou aqui há muito tempo atrás, né, e começou com uma merceariazinha aí do mercado do mundo, e depois ele comprou uma casinha ali na Rua Elisa, inclusive lá ela me vendeu até uma foto que tem a casa. Olha só. Foto de 1966, eu comprei a foto. Olha que legal. Muito interessante. E lá ele fez uma merceariazinha, né, de nome Luxe Stearica. Meu pai foi isso, meu pai era chique da escola. Então, depois disso, ele veio fazer um teste aqui, na CIPER, e ele passou no teste. Muito legal. E todo funcionário da CIPER tinha direito a frequentar a escola das irmãs da Sagrada Família. E aos sete anos, então, eu vim pra cá. Foi a salvação. A educação que nós recebemos aqui, primorosíssima. Todos os alunos daqui, das irmãs, tinham orientações extraordinárias, tanto na parte da educação em si mesmo, como na parte religiosa, né. As irmãs são verdadeiras salvadoras da gente aqui. Camaragibe deve muito a essas pessoas, muito. Aqui eu tô fazendo de novo o caminho da fábrica 3, né, teoricamente. Se vocês já assistiram o 2 e o 1, esse é o 3, tá passando o carro aqui na lateral com a gente aqui. Todo aquele rio que veio, que vinha, eles desviaram e fizeram essa obra aqui de esgoto, né, Petro? É, é uma estação de tratamento agora. É, é, exatamente. Isso aqui é o caminho, seguia por aqui. E esse riacho, que vem do centro de Camaragibe, né, toda a água do alto do centro, dos altos do centro de Camaragibe, vem por aqui, passa aqui. É. Vamos andando mais um pouquinho pra cá. Agora, pena que a vegetação já tá coberta, né, Petro? É. Olha só. Essa daqui não é nativa, não. É, não? É, isso é recente, né, esses matos aqui, né. É isso. Cortaram tudo, né? E aí, o que a gente tá falando com essas palmeiras bairras aí. Olha, onde os carros estão passando ali agora, toda a galera aí fazia parte do seu xuxi. E essa casa dele ficava onde, Petro? Olha, o carro tá passando, é, bem próximo. A casa dele ficava, mais ou menos, é, acho que aqui à frente, com uma questão de mais uns 50 metros. O caminho não era bem por aqui, era um pouco mais pra cá, pra esse lado. E nessas mediações aqui, por aqui, existia um outro caminho. E a gente... Vai falando, vai falando. E a gente ia, é, pegava por aqui por dentro. A gente fazia um tipo de um S, assim, né? A gente vinha por aqui, por esse lado, pegávamos aqui e íamos andando. Ali na frente, tem o sítio de seu xuxi. Entravam aqui à direita. E nessa entrada, você tanto sai aí, que dentro da minha fábrica, e tinha um sombrador aqui, que era uma sombrinha e a baliza, tomou isso, com essa lente que o trem é. Tinha um, um viachinho. Onde tá passando aquele rapaz ali agora? Os bonecos, né? Passaram aqui, cruzaram o oeste. Pronto. Lembra, vocês lembram? Ah, sim, é isso que eu queria saber. Pronto. Aí, vê só. Aqui, então, a fábrica não era construída até aqui, nem tinha aquele muro. Lembra que tinha um muro aqui? Não tinha aquele muro, né? Aí, não tinha só o quê? A chaminé um pouco mais pra frente, né, Pierre? É, se a gente for andar aqui um pouquinho mais, a gente vai ver ali a chaminé. E essa casa dele ficava nessa parte de baixo ou ficava já no alto? Mais ou menos aqui assim. É mesmo? É. Eu lembro de ter vindo aqui, a gente... Tu lembra dessa casa? Não, também não. Olha só. Aqui tinha uma entrada, mais ou menos por aqui. Aqui, Pierre. O resto é aqui, ó. É, né? Pronto. Pronto, eu volto. A gente... Olha aqui, ó, só. Nós vimos aqui andando, o caminho era um pouco mais pra cá. Não era... Essa construção não tinha aqui, né? Olha um poço aqui, ó. Essa água daqui, né? É, vamos pra cima, né? É de poço daqui. É. E certamente, isso aqui era um dos ônibus d'água que faziam que esse riacho que a gente tinha aqui tenha água tão cristalina. Nós entramos aqui em frente, nesse lado aqui, onde hoje está o shopping. Aqui, à nossa direita, tinha uma casinha de taipa. Tinha um cidadão que ele fazia fogos, né? E essa casinha não tinha nenhum fio de eletricidade. Tinha medo de ter uma coisa em isso. Ela era afastada. Tinha muitas árvores grandes aqui. E o caminho ia passar exatamente ali, ao lado da chaminé. Se você olha aqui, ó. É uma reta. Antes daquela chaminé, um pouquinho antes, tem uma subidinha aqui, à esquerda. A gente subiu aqui. Vou mostrar pra cá. Esse riacho passava exatamente aqui, desse indício mesmo. E aqui ainda tem um resquício aqui desse riacho. Será que é? Vamos ver aqui. Olha, parece ser um riacho mesmo. Olha só. E tem uma ave ali, ó. É, tem. Aqui, você. Olha, tem um riacho. Olha, ia até movimentar. É, tem água. Pessoal, e a gente na gravação, chegou aqui o morador antigo, né, Pierre? Como é que é o nome dele? É, Dinho Bento. É, Dinho Bento. Ele, ele... É a esposa dele também, de mim, ó. A pessoa que eu não conheço desde quando eu uso. Ele... Ele confirma toda essa, essa, essa... Essa é a descrição aqui de Pierre, né, Pierre? Sobre o local, né? Sobre o campinho que é lá em cima. Sobre uma outra estrada. Malta da Baus. Pronto. E tem uma estrada assim, lá por dentro, que dava acesso ao mercado público. É. Mas, tinha azeitona. Ela tirava azeitona até umas horas também. Saia no chafariz que tinha ali na Amapá. E o campo da mofada por trás do mercado. Olha isso. Tudo que a gente tá falando tá sendo confirmado. Exatamente. Isso é bom. E aqui, bom, me fala sobre o... O sítio do seu xixi. O sítio do seu xixi. Era exatamente aqui onde a gente tá aqui. O seu xixi, o pai de licor. Pois é. Então, me conta mais sobre esse sítio do seu xixi. O que que ele era? Ele era da fábrica, né? Era... O soldado da fábrica, o operário da fábrica. Operário, né? Ele criava vacas aqui, né? Ele criava muita vaca aqui. Aí tinha uma... Um sítio muito grande. Ele tinha... Tava muito passarinho. Muita qualidade de passarinho. Nós vinhamos aqui de manhãzinha, com a gaiolazinha. Pra pegar o papacapim. O dietor do coqueiro. E muita gente aproveitava também isso. Pra tomar um banho, o banho do André. Um banho do André, né? E depois passou a ter o bar. Buraco do sapo. O bar, buraco do sapo. Olha, mais detalhes, né? E agora me conta, Edinho. Do banho do André. Essa água vinha de encanamento? Era de uma fonte? Era a minha relação? Era de uma fonte. Uma fonte? E esse banho? E ele ficava na ladeira, no pé da ladeira? No pé da ladeira. Subindo já pra o alto dos territórios. Sim, mas aí era uma nascente? Era uma nascente. Aí o pessoal é tipo uma fantainha, assim? Uma fantainha que é um chafariz. Ah, tem... Mas esse chafariz vinha água da onde? De uma pistola. Sim, mas como é que a água saía no chafariz? Era uma bomba? Era um olho d'água. Era um olho d'água. Aí colocaram um cano... Hoje tem lá no... Na fantainha. Na fantainha. Sim. E aí, Betinho? Fecharam... Fecharam esse... Esse banho do André? Então se desmatar, se limpar aquele desmato ali, capaz de aparecer ainda... Fecharam esse olho d'água. O banho do André, né? Fecharam esse olho d'água. E quem era esse André? Seu André era um homem muito antigo. Sim. Certo? Ninguém sabe, né? Morador de Camaragibe. André. Vem de fora. Eu sei. Mas será que era ex-funcionário da fábrica de tecidos, talvez? Eu não sei exatamente o que lhe dizer. Eu sei que era banho do André, banheiro do André. É, banho do André. Entendi. Então é como se fosse uma espécie de fantainha da... A fantainha, pronto. Exatamente. Mas não tão grande feita a fantainha, né? Não tão grande feita a fantainha. Não tão grande. Aquela... Entendi. Aquela jorra de água. Entendi. E a água era boa, a água mineral. Era tão boa que eu tinha aparecido, o pessoal vinha pegar água. Entendi. Olha aí, Perno. Tá vendo aí mais detalhes sobre a gente... Esse estado, né? Falou a respeito desse caminho que tinha aqui, né? Tinha esses detalhes direto. A gente tinha por dentro da azeitoneira. Depois fizeram a calçadinha, com os batentezinhos, né? Que tinha ali... Esse é o de trás. Tem lá. Desse aqui, que é bastante no sítio de seu... Seu sítio. Que a gente passava por aqui, passava de lado daquele bueiro ali. E se fosse um sítio, eu saía na faia da fábrica, a fábrica aqui. Que a gente vinha por aqui. Agora, uma pergunta seguinte, veja só. Se aqui era a fábrica de tecidos, como é que ele tinha um sítio no terreno da fábrica? Não, porque a fábrica era pra lá. Aqui não era da fábrica? Não, aqui não. Aqui era a fábrica, não. Aqui era ele. Entendi. A fábrica era pra ali. E esse sítio ficava... Era uma casa, uma casa antiga, né? Era uma casa antiga. Entendi. Então, a casa do senhor de engenho. Entendi. Então é isso, Edinho, né? Edinho, bem. Agradeço. Depois acessa aí o Camaragibe Antigo no Instagram e Facebook e no YouTube. Aqui estamos, continuamos aqui ao lado do shopping e a gente vê uma vegetação aqui bem verde. Isso já dá uma ideia que tem água aqui por baixo, né, Betinho, né, Pierre? Pelo que você... Pelo que ele lembra, que antigamente tinha um cano que a gente passava aqui por cima, que... E tinha um canalzinho também com águas cristalinas que passava aqui. Era bem aqui. E a gente estava vendo ali que tem uma parte de riacho, né? Que vem dali, que parece que vem por aqui, cruza ali, mas a gente não entendeu direito, né? E volta pra ali, né? Mas vamos até ali pra gente continuar? Vamos continuando até aqui. E aqui a gente fica basicamente na esquina do shopping, né, Pierre? É, olha, aqui onde está logo no início. A estrada era somente do lado de cá, né? Aham. Então aqui passava uma linha de trem. Exato. Aquela linha... Quando eu era bem pequeno, minha mãe trazia a linha de trem para trás da turmada dela e tinha um poste a cada 100 metros com lâmpada de 40 velas, né? E a lâmpada de pedaço. É mesmo. Muitas pedras tinham os... os documentos todos, né? Entendi. E era um caminhozinho ao lado da linha? O pessoal que ia para o bairro novo para... Só uma... uma... um rastro, uma... 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 um rastro, uma... uma picada aqui. A gente, na época, deixou ali ali, mas pisava no mato e ficava um mato lá. Entendi. Mas não tem mais nada do que isso, não. Então, vamos voltando aqui. A gente vai... vamos voltar aqui. E hoje, com a modernidade chegando aqui em Camaragibe, com o shopping... E vamos chegar mais uma vez naquele riachinho. Eu fiquei intrigado de onde essa... essa água está vindo aqui. Porque, teoricamente, se ela vinha de lá, ela ia conseguir... ia fazer a curva aqui para seguir no riacho, não? Ela tem um consumidor aqui. Ó. Olha, ó. Veja que é a mesma... Tem um consumidor ali. Deve ter umas manilhas ali, por exemplo, que vai fazer a curva para lá, né? É. Ali, ó. Você vinha daqui, você tem uma visão melhor. Tem que dar um zoom para poder ver isso aí. Não dá pra zoom, dá pra zoom. Aqui, né? Deixa eu tentar dar uma visão. Tá meio complicado aqui. É. Mas é interessante que não só passa aqui, mas ali também passa, né? E nesse caminho aqui, que tinha aqui, que a gente saia aqui ao lado dessa torre, quando eu era criança eu vi o Adeildo pintando aqui. Um cavalete e umas três ou quatro pessoas com ele. E ele tava pintando esse caminho. E eu lembro disso. E ele era mais ou menos por aqui nessa imediação que ele tava pintando? Era uma linha reta aqui. E ele tava pintando o quê? A torre? A chaminé? Não, ele tava pintando esse caminho. Essa reta. Era um caminho muito ruim. Então era exatamente o caminho aqui. Era uma reta aqui, ó. Agora, o caminho começava um pouco mais rápido, porque aqui a gente tava indo aqui dentro da situação do sítio de seu fechir, né? O caminho começava ali como se fosse... Não tava nesse contêiner azul aqui. Era como se fosse dali. O caminho iniciava ali. Dali pra lá. Porque a gente vinha dali do banheiro do André. Vinha dali. E nós entrávamos aqui à direita e seguimos uma reta. Nessa reta, ela pegava aqui à esquerda e saia aqui em cima da linha do trem. Ou então nós pegávamos direto e saímos lá de frente à fábrica. Ah, legal. Aquilo tinha cercas, né? E tinha as fábricas, tinha as máquinas antes, né? E eu encontrei aqui o Adelido pintando isso aqui uma vez. Há muitos anos atrás. Muitos anos. E aqui a gente tá passando no caminho da fábrica. O acesso que vinha do Vila da Fábrica ao centro de Camaragi. E lá no fundo a gente consegue ver as carmelitas ali, ó. Tá vendo lá em cima? Cortaram algumas árvores lá na carmelita. Pronto. Ó, Betinho. Então nesse plano aqui, eu lembro que não tinha essa vegetação. A gente conseguia... A gente conseguia ver... Viu alguém que tem um pouco de barro aí? Não, não é só uma coisa. Tá vendo? E o resto de aterro, de tudo, que tá aqui, tá aqui, tá modificado. Modificado. Mas eu lembro que tem uns caminhos aqui por dentro, que tem uns rachinhos, né? Um... Mas deve ter. Certamente ainda deve ter aí. É bem provável que esses rachos hoje estejam contaminados, porque aumentou muito o número de moradores aqui. E o cemitério também ampliou, né? Exato. Então o sepultamento dos corpos e os esgotos das casas devem ter contaminado essas vias aqui. Então não fica inviável. É verdade. Vamos continuar por cá, nesse caminho histórico aqui da vila. Continuamos a gravação aqui. Quem aparece aqui? Nado dos Reclados. Ele vai falar sobre o banho do André Nado. Me fala sobre esse banho. O que que tu acha? O que que tu conhece? O que tu fala banho, o que tu fala banheiro. Mas o caminho que a gente vinha era... A entrada era assim mesmo, da subida da casa de Nenê. André? Buraco do sapo. Buraco do sapo. Banheiro do André. Banheiro do André, exatamente. Então era por aqui, mais ou menos, né? Exatamente. Aí eu subia essa aqui. Mas tu acha que ficava abaixo dessa barreira ou já ficava aqui, nessa área aqui? Pelo que tu entende? Não. Ficava aqui. Aqui? Nesse lado aqui, né? Nessa subida minha. Eu tava falando pra ele a respeito. Inclusive o Edinho. Edinho confirmou o que eu tinha falado. Tinha uma barreira aqui muito grande que vem até quase metade ali no shopping. E tinha um campo em cima, um cantinho. Acho que era o campo do baixo. Parece que era o baixo. E eu já tinha vindo pra cá falando do sítio. O sítio, o sítio, o sítio, o sítio. E tinha um caminho que tinha aqui que passava ao lado dessa chaminé e tinha uma subidinha que dava na linha do trem. Um passava aqui em frente e outro subia. Tem até o cano, que passava no fim do cano também, que tem aqui da... Isso. E aí, falamos também de um chafariz que tinha lá dentro e tinha uma subidinha que ia sair lá no mercado. Você lembra disso, senhor? No mercado. Tem um caminho lá dentro da fábrica e tinha um chafariz ali. Exato. E tudo calçadinho e dava dentro do mercado. Chamada Rua de Noruim. Acho que sim. É, já ouviu falar disso. Já falaram disso. Não sei se é exatamente isso, mas já falaram. Mas nada valeu. Agradeço aí a sua participação. Nada vem passando. Ajuda mais, né? É, mas aí você já vai estar passando no vídeo. Se autoriza a exibir ou pode exibir, né? Eu preciso dizer uma coisa aqui. Quando eu era aluno da primeira série ainda, Dona Ereninha, professora, né? Eu vi Nado e Guguinha, os dois tocando violão. Aquilo me deu uma alegria tão grande. Fiquei tão feliz. Eu nunca tinha visto uma pessoa tocar violão. Eu nunca tinha visto uma pessoa tocar violão.